Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje tem quadro novo no canal e uma novidade. Bom, primeiramente o quadro vai se chamar Vamos Aprender Juntos? Mas o legal e diferencial desse quadro é que ele vai acontecer simultaneamente com outros canais, é isso mesmo. A princípio são 5 canais que firmaram parceria para estar desenvolvendo esse projeto. Mas como que vai funcionar isso? A ideia principal é trazer um tema único que será discutido entre esses 5 canais. Como exemplo, no vídeo de hoje estaremos falando sobre suculentas do gênero Euphorbia. Então, cada um dos participantes deverá trazer detalhes de alguma espécie de Euphorbia que tem cultivado em sua casa, como forma de transmitir o seu conhecimento da sua maneira, para que assim então venhamos trocar experiências e aprender juntos. Mas não é só isso. Para que esse quadro venha a se concretizar, é importante a participação de todos vocês, seguidores. Então deixem aí nos comentários aquilo que vocês gostariam que fosse discutido aqui dentro desse quadro, pois nos próximos vídeos o tema será elaborado por vocês. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os links que os canais parceiros estarão apresentando os seus vídeos. Bom, recado dado. Espero que vocês gostem aí do vídeo que eu preparei aí para vocês. Então solta a vinheta. Bom, nesse primeiro vídeo do quadro Vamos Aprender Juntos, eu decidi falar um pouco sobre a minha Euphorbia Láctea. Lembrando que muitas espécies de Euphorbias são cotidianamente confundidas com o Cactus, sendo que na verdade essas suculentas não pertencem à família das Cactáceas, e possuem uma família própria, a das Euphorbiáceas. Apesar disso, são muito semelhantes. Você saberia diferenciar um Cacto de uma Euphorbia? Pois bem, existem algumas diferenças importantes. E a primeira delas é que a Euphorbia, diferentemente dos Cactus, ao sofrer algum tipo de corte, ela solta uma seiva leitosa, que por sinal é tóxica, então muito cuidado ao manusear esses tipos de plantas. Uma outra diferença existente é em relação aos seus espinhos. Enquanto que nas Euphorbia os espinhos crescem direto do caule, nos Cactus, esses espinhos vão surgir naquelas chamadas Aureolas, que são aquelas penujinhas na base do espinho. Bom, agora vamos falar um pouco mais dessa espécie específica, a Euphorbia láctea. E essa suculenta minha aqui tem uma história interessante de como eu consegui ela. Eu estava andando pela rua aqui perto de casa, quando num terreno vazio assim eu vi uma montoeira de entulho, essas coisas todas. E eis que eu vi uma planta no meio daquela bagunça toda, toda estrupiada, amarelada, saindo leite, né, que ela é bem leitosa. Não pensei duas vezes em trazer pra casa. A princípio eu achava que se tratava de uma Euphorbia trigona, que é uma espécie muito parecida com a Euphorbia láctea. Mas à medida que a minha Euphorbia ia se recuperando e se desenvolvendo, eu percebi que não nascia nela aquelas folhas grandes como da trigona, mas sim folhas bem minúsculas próximas aos seus espinhos. E essa então é uma característica importante para a determinação da espécie. Uma outra coisa que chama bastante atenção nessa espécie é o seu caule, que possui marcações claras e segmentadas como de um mármore. A Euphorbia láctea também é conhecida como Cacto candelabro, e não é muito difícil de entender o porquê. O seu tronco forma um arbusto alto muito ramificado, que se ramifica desde a sua base, lembrando bastante a um candelabro. Essa é uma das Euphorbias mais comuns no cultivo. Apesar disso, ela possui muitas variedades diferentes. Dentre elas, então, podemos destacar a Euphorbia láctea gigante, que se diferencia por ter um tronco bem maior que o habitual. Temos também a cultivar White Ghost, que traduzido seria Fantasma Branco, que dá para entender bem o porquê do nome. Agora, uma outra variedade que chama muita atenção, eu tenho também aqui no meu canteiro, é a chamada Forma Cristata, que nada mais é do que esse formato como os seus ramos crescem, formando um aglomerado de várias cristas de ondas. Para mim, essa é uma das formas mais fascinantes de suculentos. Lembra bastante um alface e alguma verdura, acho bem interessante mesmo, bem legal. E além disso, ainda existe uma forma variegata dessa variedade, a chamada Euphorbia láctea Forma Cristata variegata, que não precisa nem de descrição, a imagem fala por si só. Mas voltando aqui para a nossa Euphorbia láctea, eu sei que vocês querem saber um pouco sobre o cultivo dela. Bom, o que eu posso dizer é, de quando eu consegui essa suculenta, isso já faz uns dois anos, eu nunca tive problemas com ela. O seu crescimento foi bem rápido, e o seu cultivo também foi fácil. E a Euphorbia láctea tem uma curiosidade bem legal. Ela é originária de um local de clima tropical, sendo então uma das poucas Euphorbias que se adaptam perfeitamente a um clima mais úmido, como o daqui do Brasil. Por isso, nos meses quentes, você pode estar regando até de duas a três vezes na semana. Claro que se a sua estiver ao ar livre como a minha, isso vai depender muito das chuvas. Agora, nos meses frios de inverno, essa rega deve ser bem reduzida, feita somente quando a terra estiver bem sequinha. Em relação à exposição, ela vai bem tanto à luz direta, como também a uma sombra parcial. Só que a sua aparência fica melhor se protegida do sol forte do meio do dia. A minha aqui, por exemplo, está pegando somente o sol da manhã. E por fim, a propagação é feita somente através de estacas, que devem ser removidas preferencialmente na primavera e verão, onde as chances de crescimento são bem melhores. Bom, galera, mas acho que o que eu tinha para falar sobre a minha euforia láctea era isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa suculenta. Também espero que vocês aprovem esse novo quadro do canal, que será feito simultaneamente em parceria com esses canais que você está vendo aí no vídeo. Então não esqueça de acompanhar os outros vídeos desse projeto. Os links estarão aqui na descrição do vídeo. E se gostou, não esqueça de deixar aí o seu joinha. Deixe também seus comentários do que vocês acharam desse projeto, e também do que vocês gostariam de estar vendo nos próximos vídeos. Ah, e não esqueça de estar compartilhando nas redes sociais. Esteja ajudando aí o nosso trabalho. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva agora mesmo, ative o sininho, e venha fazer parte da nossa família suculenta. Então isso é tudo, galera. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês, e valeu! Tchau!